Aleluia! Só como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem nos pôr bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Só você não tem motivos Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos E o que você vai fazer, igreja? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Aleluia! Aleluia! Eu estava ouvindo a Deus Jesus Aleluia! Esse Deus me morre Aleluia Mas Não adoro pelo que ele Mas Nem menos por vez Mas nem reais Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele Tudo é dele Só Você não tem motivos Perder os seus Meios, seus filhos, seus amigos E o que você vai Fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus no bom Bendito seja O nome do Senhor Aleluia 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 Amém.